O que é que eu vou fazer lá? Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de lubriguento, vocês não imaginam o quanto que eu tô com lubriga Tava lá no mercado agora há pouco e deu uma vontade de mim de comer um pão de queijo A hora que eu fui lá comprar, o cara cai dura e preta pra trás Com o preço do pão de queijo, quase dois reais uma pelota de pão de queijo, gente do céu O que que tem nesse pão de queijo que tá caro desse jeito? Deve ser queijo feito com vaca sagrada lá da Índia, né? Então eu fiquei com a vontade de falar, eu não vou comprar dois reais uma pelota Eu vou em casa, eu vou caçar uma receita de pão de queijo e eu vou tentar fazer um pão de queijo Mas na hora que eu tava caçando a receita, fubá, eu achei esse daqui que é um pão de queijo de frigideira E eu achei que fica muito mais fácil fazer porque é pouco ingredientes A mulher falou que qualquer pessoa consegue fazer e se eu conseguir, vocês conseguem também Porque eu não sou muito bom na cozinha, mas se eu me viro, vocês se viram também, não é verdade, fubá? E diz que o gosto fica igualzinho o pão de queijo mesmo Se o gosto ficar igual, já mata a minha lubriga E daí faz lubriga dos seis, e daí vocês fazem na casa dos seis também Olha, eu tô falando, tô juntando água na minha boca porque eu adoro pão de queijo, gente do céu Mas não vê se eu comprar pão de queijo com esse preço Bom, pelo menos eu não, se eu fosse filho da Xuxa, eu comprava todos os pão de queijo que eu vi Mas não é nosso caso, né, fubá? Que a pobreza chegou, estacionou e parou aqui em casa Mas pobre se vira Tá curioso também, fubá, pra saber se é gostoso esse pão de queijo de frigideira Você já tá juntando água na sua casa? Água na sua casa? Ai, meu Deus do céu Porque vem pesquinha e inundou tudo Já tá juntando água na sua boca? Eu tenho certeza que tá Porque você é lumbrigueta também, fubá do céu Então espere aí, aguarde que nós vamos fazer essa receita junto Mas antes você precisa se inscrever, fubá É muito importante que você se inscreva Que fubá, que é fubá, tem que estar inscrito no canal Não adianta só falar que gosta, não tá inscrito Eu tô de zoio quem tá inscrito aí E aí já tá inscrito, aperta o joinha Que o joinha deixou muito contente Aperta o sininho também Porque do YouTube avisa vocês que tem vídeo novo E vamos tentar fazer esse pão de queijo de frigideira agora Bom, vamos lá Primeiro de tudo, eu vou pegar meu tacho de mexer as coisas aqui Que esse tacho aqui é universal Faz tudo aqui nele Vamos pegar um ovo Olha que ovo bonito, gente Geralmente eu pego ovo de galinha selvagem aqui Mas na mãe tem um ovo branquinho Deve ser daquele de 30 por 10 que passa na rua, né Aliás, esses homens do ovo de 30 por 10 Eles deviam dar sal pra galinha comer Que é pro ovo já vir temperado, né Daí a gente não gastava sal na casa Não, mentira, gente Ai que dó da sal pra galinha Dê milho pra coitada de ação Já não basta ter que trabalhar Botar 30 ovo por dia Vamos quebrar aqui, então Ai Bom, agora já pulou uma parte aqui, ó Porque a mulher disse que era pra bater aqui Porque era pra estourar o babalú do ovo Mas já caiu estourado Às vezes acontece, né Mas vou dar uma mexida aqui assim Pra fazer a receita do jeito que ela falou É pra dar uma mexida mais homeninho Tô mexendo com o fuê que vocês deram pra mim A única coisa ruim de fuê, gente Ele é gostoso pra mexer as coisas Mas na hora de lavar Eu acho louco de difícil Por causa de ser um monte de lugar Mas pra mexer é louco de bom Então vou mexer um pouquinho aqui Pra dar uma revirada no ovo Agora a mulher falou Que é pra nós pegar Meia cuiezinha dessa aqui De sal Só um pouquinho, fubá Porque senão fica muito salgado Você vai ter que dar pra vaca comer E vamos por aqui E mexer de novo Que é pro ovo misturar com esse sal Mexer só um pouquinho Pronto, tá mexido Agora a mulher falou Que é pra pegar Uma xícara de goma de tapioca Eu comprei esse aqui lá no mercado Nunca comprei goma de tapioca Na minha vida Então ó, deixa eu abrir aqui Ai meu Deus Não era pra ter aberto o saco inteiro Mas agora já foi Esse aqui é da marca Ciamar Acho que é pra gente aprender Ciamar melhor, né Deixa eu colocar aqui Então uma xícara Uma xícara também E eu tô medindo esse negócio Que vocês deram pra mim Mas eu tô curioso Que sabor que tem Essa tapioca cruz Deixa eu experimentar aqui Pegar um pouquinho aqui E experimentar Tem gosto de cola tenaz Daquela de cola papel Na escola Ai, será que vai ficar gostoso? Não come esse negócio cru Que não é gostoso não Apesar que farinha de trigo Também não é gostoso cru E no bolo ficou uma delícia, né A gente tem que largar a mão De ser um briguete E comer as coisas Antes do tempo A culpa é minha Ó, então a mulher Diz que é assim Tem que ir pegando Essa tapioca aqui E colocando Aos pouco Na nossa mistura E mexendo Porque senão Diz que vira uma borracha De pagar lápis Então deixa eu mexer aqui Aos pouco Pra misturar bem Quem não tem fuê na casa Pode mexer com o garfo mesmo Sempre que vi na televisão Ana Maria Braga falando Tive vontade de falar isso Ó, já mexeu Colocar aqui mais aos pouco Um pouco mais de tapioca Mexer mais Tô curioso pra saber Se vai ficar com sabor De pão de queijo mesmo Se não não mata a minha vontade Eu sou daquele tipo de pessoa Que tem que ser exatamente Do jeito Porque senão não mata Apesar de ficar mais gostoso Que pão de queijo Daí já faço uma lombriga nova, né Já nasce uma lombriga nova Já estreia uma lombriga nova Na hora da barriga Vamos mexer de novo aqui Ó, tô colocando aos pouco Não pode ter... Como que eu posso dizer? Ai, eu não sei Com a pessoa quando tá Com muita vontade Não pode ser assim, fubá Tem que mexer aos pouco A mulher diz que é maravilhoso Faz um sucesso na casa dela Diz que ela dá até pra visita Não sou acostumado A dar as coisas muito gostosas Pra minha visita, não Geralmente o mais gostoso Eu como tudo Não entro a esperar a visita chegar Mas vamos fazendo aqui Mexer bem, bem mexido Ó, e mistura facinho, fubá Não precisa a gente ter um alvoroço, não Colocar o resto aqui, ó A nossa uma xícara de tapioca Agora mexe com o gosto Que é pra misturar Pronto, já mexeu Agora, a mulher falou Que é pra eu colocar Três colheres de queijo ralado Deixa eu abrir ele aqui também Eu gosto desse queijo ralado, gente Que é bem fininho Não daquele grosso Que parece coco Eu gosto desse aqui Que é bem fininho assim, ó Tá vendo? Ai, que cheiro gostoso Mas aqui no pacotinho Tá escrito aqui, ó Queijo parmesão Com outros queijo ralado Quer dizer, eu acho que eles pegaram Sobra de tudo quanto é queijo Que acharam pra rua Colocar dentro do pacotinho Pra vender pra nós, né? Mas é gostoso Três colheres, a mulher falou Ó, uma Põe aqui Duas Três E vamos colocar também, fubá Deixa eu ver a quantidade aqui Uma colherzinha de fermento Porque diz que senão não cresce Nosso pão de queijo Ó, vou colocar uma colherzinha Ela falou que é uma colher de chá Eu acho que deve ser essa aqui Não sei Vou colocar aqui Eu não sei muito dessas coisas de colher Porque casa de pobre Não tem a colher certa pra cada coisa Tendo a comida e tendo uma colher O pobre cobre Se não tiver colher, come com a mão O importante pro pobre é comer Não é colher de chá Colher de açúcar Colher de café O importante é ter alguma coisa Pra ir pro buço Então vou mexer aqui Bem mexidinho Que é pra misturar todos os ingredientes Que vai se transformar num pão de queijo O cheiro tá gostoso, fubá do céu Cheiro maravilhoso Pronto, tá mexido aqui Agora, fubá A mulher falou que é assim Tem que deixar essa aqui descansando Cinco minutos Enquanto descansa Nós vamos fazer o recheio Só que tem um problema A mulher fez com presunto e queijo E aqui em casa Tem uma mortadela Que foi comprada no sábado E tá preteando Endurecendo ali na geladeira Que eu não comi ainda Então falei assim Eu vou usar essa mortadela No lugar do presunto A gente não pode tá perdendo as coisas Não pode tá perdendo o mantimento Então eu vou fazer com mortadela mesmo, fubá Ah, tem que ficar gostoso O mortadela é o presunto do pobre, né Então eu vou pegar aqui Uma fatia de mortadela Ai, que delícia Eu adoro o cheiro da mortadela Vou dar uma desfalecida boa nela E vou colocar uma fatia de mussarela também Que é pra dar uma esticada na coisa, né Deixa eu dar uma desfalecida aqui também Na mussarela E aí, eu tô bem desfalecida aqui já, fubá Mas eu vou dar uma picada aqui Vou picar tudo junto mesmo, né, fubá Porque vai tudo junto pra boca Vai tudo descer junto pra barriga Ó, tem que ter uma picada boa aqui Tomara que dê certo Ai, pegar um pedacinho e comer Porque parece que tá cheirando muito gostoso Ai, que delícia Hum, que delícia mesmo E vamos colocar aqui, fubá Um pouco de orégano Que o da mulher tem orégano também E tá pronto Esse vai ser nosso recheio, fubá Agora, enquanto a gente tá fazendo isso aqui Já descansou a massa por 5 minutos Deixa eu pegar ela aqui, ó Tá descansada já E agora nós vamos lá na frigideira Pra nós ver como que faz Pra ver se funciona Bom, vamos fazer igual a mulher falou aí, ó Vamos ligar o fogo aqui É pra deixar no fogo médio, fubá Pegar um pouco de manteiga Qualquer manteiga, fubá Só pra dar uma engraxada na panela, assim, ó Que é pra não grudar o nosso negócio Ai, tá frio, meu Deus A manteiga tá um pau de duro Mas peraí Aquela já coisei aqui Se ficar gostoso Vocês vão querer fazer hoje Na casa do seis Pronto, já engraxou, fubá Agora deixa esquentar um pouquinho aqui Ó, a massa tá assim, ó Tá bem grossinha já, ó Acho que depois que ela descansou Ela engrossou É pra colocar só um pouquinho Só pra forrar o fundo da panela Tô parecendo uma panqueca Só tomar um pouco pra cá E é pra deixar um pouquinho aqui Pra nós ver o que que vai acontecer Daí, enquanto tá endurecendo Nós vamos pegar o nosso recheio aqui E vamos colocar no nosso negócio Parece que é recheio demais O pedaço do presunto é menor que o da mortadela, né? Vamos colocar pra ficar bem bonito, fubá Ó, que bonito que tá, fubá do céu Agora nós vamos pegar o resto da massa E vamos colocar aqui, ó Pra tampar o recheio Ó, ficou desse tipo aqui, ó Parece uma panquecona mesmo E agora a mulher falou que é pra tampar E vamos deixar tampar Daqui do jeito que ela falou No fogo baixo No fogo baixo não, no fogo médio Agora a mulher falou que Se tiver douradinho embaixo É pra virar Ó, vou virar Virou, senhor glorioso E agora deixar desse lado aqui coisando também Tampar e esperar dourar também embaixo Pronto, fubá Agora já tá bom, né? Não adianta na gente economizar Pão de queijo e põe moer no gás Vamos tirar aqui então Colocar no prato pra nós experimentar Pera aí que nós vamos experimentar É já esse negócio Pronto, tá aqui, fubá do céu Nosso negócio, ó Nosso negócio Nosso pão de queijo e frigideira Vou cortar no meio então Pra nós podermos experimentar Que é pra ir bem no começo aqui, ó Escuta o estralinho, ó Ai, tá até crocantinho por fora E vocês viram que penso Que nem gruda na frigideira, gente do céu Porque a minha frigideira Tá grudando nas coisas Que vocês nem imaginam Mas faz parte, né? Só que eu ganhei uma frigideira nova Dos seis que não gruda nada Mas eu quis fazer na preta mesmo Pra vocês verem o que eu passo às vezes Ai, fubá, olha a fumacinha Será que dá pra vocês verem? Mas eu vou pegar ele aqui Pra nós poder experimentar então Olha que jeito que ficou no meio Hum, será que juntou água na boca dos seis? Eu vou ter que experimentar Pra saber se tem sabor De pão de queijo mesmo Vou experimentar agora, fubá Vou parar pra falar só Que eu sei que vocês são curiosos também Vamos ver o sabor Fubá do céu, que delícia Olha Meu Deus A mortadela super combinou Fubá do céu Tá quente, eu tô queimando a língua Tá fervendo o céu da minha boca Mas eu tô comendo gostoso Olha Mas eu vou comer só uma beira aqui Sem o recheio Pra ver se tem sabor de pão de queijo mesmo Pera aí Fubá lembra muito pão de queijo A mulher falou que se você não tiver recheio na sua casa Você pode fazer puro Mas recheado Ai meu Deus Olha por dentro Que jeito que tá Eu vou ter que morder mais Fubá, que saboroso demais Nossa Hum Olha, ele estica que nem pão de queijo Meu Deus Se tem sabor da sua casa Vocês viram de facinho Eu não tô entendendo nem falar De gostoso que tá Vou comer mais um pedaço Pra terminar esse vídeo Olha Esticando Hum Olha isso Fubá do céu Ai Vai um pedaço Pera aí Hum Fubá Faça na sua casa E faça com mortadela Não faça com presunto não A mortadela Fica uma delícia O salgadinho dela Junto com esse negócio de pão de queijo Eu vou lá pra vocês Que é mais gostoso que o pão de queijo E tá 2 reais a pelota Do pão de queijo lá no mercado Já se viu isso Faça desse E faça que você vai adorar Tem um pedaço Me comer aqui ainda Ai Não vejo a hora de terminar esse vídeo Ai Terminar não Comer mais um pedaço Que eu sou filho de Deus Também Hum Ai meu Deus Faça na sua casa Você vai adorar Fubá Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Você viu que essa receita simplesinha Tem na sua casa Que você vai gostar Faça Mostra pra vizinha Pra fazer inveja pra ela E não dê receita Manda vir pra cá Tá bom Que delícia Num dia assim de tardinha de chuva Um dia friozinho Um dia de calor Apesar que não tem dia certo Pra gente lombriguenta Comer as coisas Eu sei que vocês estão com lombriga Seja calor Só a chuva na sua casa Vocês vão querer Aqui embaixo tem uma playlist Cheia de outras receitas Tem receita Tem as coisas pra cabelo Tem as coisas pra vida inteira A sua tá cheia aqui No Aí embaixo aqui Só clicar nas playlists E o mais importante Fubá Eu quero tanto que vocês fiquem felizes Tá certo que todo mundo tem problema na vida Mas Olha já peguei Mas eu fico muito feliz Em saber que vocês estão sorrindo Que vocês falam pra mim Que vocês melhoraram Que vocês conseguem dar risada Isso pra mim é o mais importante Não tem dinheiro que pague Então eu quero que vocês sorriam sempre Sempre que fudeta Vamos fubá Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau